O Alex, o Alex já sabe que tu estás aqui? Não sei, mãe. Não sei. Diz que recebeu uma proposta de trabalho para viver em casas para a terceira. E que já estiveram aqui há uns dias. Mãe, se o Alex teve alguma coisa a ver com o desaparecimento do Manela, eu juro pela vida da Júlia que eu me mato. Calma. Tem calma. Eu me mato. Pensa na menina, não está bem? Pensa na menina. Eu estou a pensar. Mãe, eu mato antes dele pensar em fazer-nos mal. Eu mato. Mas pensa lá. Já achas que é possível? Achas que é possível ele ter feito alguma coisa ao Manela? Eu lhe espero de tudo. Joana, se ele te encontrou, é bem capaz de tentar levar a Júlia com ele? Não. Não. Ele não queria ter um filho. Ele não queria, mas sabe que tu querias. E para te magoar, ele vai fazer tudo. Eu tenho a certeza que ele vai fazer valer os seus direitos de pai. Ele que tenta. Ele que tenta. Tu já devias. Mãe, ele que tenta. Tu já devias ter registado a menina. Eu sei. Eu sei. Ai, valeu-me Deus. Mas estava sempre a dizer isso. Era o que nós íamos fazer, mãe. Eu sei. Mas esta porcaria muda toda do dia para a noite. Um dia estás a arrebentar de alegria, no outro estás numa tristeza, por favor. Olha, uma coisa eu sei. Eu sei que tu estás a sofrer muito. E que a tua energia está toda focada em quereres o mandal de volta. Mas isto é urgente. É muito urgente. Precisas de registar a menina. Isto vai ser uma proteção para vocês as tuas. Está bem? Está bem. Anda. Vamos lá agora. Vamos agora. Carta. Preciso da carta da maternidade. Precisas. E precisas do cartão de cidadão verdadeiro, Ana. Eu vou tratar lá no registro. Eu trato disso. Mais. O que é que eu preciso mais? Mãe, trata da Júlia, por favor. Está bem, eu resolvo. Eu vou mudar de roupa e tratar da mala dela. Temos que passar na doutora Margarida também. Por causa do registro ficou em nome da Natália. Espera, filha. Eu não sei se a doutora Margarida te vai passar uma declaração nova assim. Sem mais nem menos, não é? Então vai chegar lá e dizer o quê? Que testa um nome falso? E que agora o Manel está desaparecido? Eu não sei se ela não vai pensar que tu a estás a enganar. Ai, que merda. Mãe, que merda para isto. Vá, tem calma filha. Vamos pensar. Vamos resolver, está bem? Mãe. Vamos resolver. Não tem que fazer. Senta-te. Vamos pensar. E vamos resolver. Vamos ver. 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 Obrigado.